Fala manazão de Youtube, mais visto que meu canal galera julgando aqui batmars and horizons Quebrar esses caras tudo aqui na porrada Toma, toma, agora é no chão hein Não achei que ia ser tão fácil, é vivendo e aprendendo Eita Missão para avançar Boa São homens do Mascarin Farei com que me diga onde eles estão Seguimos aqui Para eu mexer nessa sensibilidade Depois Por favor, chega, desisto Coisa, coisa, bloca Não tenho a ver esse cara aqui Cadê o Mascara Negra Como é que eu... Obtença essa câmera de execução Lembrando que eu fiz uma série deles galera Mas não tem pra cá Então fica assim galera, deixa eu ouvir o seu avião Não tem pra cá Não tem pra cá Não tem pra cá